Coletivo é o berço, né? Coletivo é o berço, assim, além de grandes colecionadores e de pessoas que curtem mesmo para o lado do automobilismo, aqui também tem grandes eventos, aqui é um, sim, a questão das pessoas, por mais que seja de fora, vem participar, porque aqui é o berço de grandes empresas que organizam essa linha de evento na parte do automobilismo, assim que está vendo o motociclismo, então... Os primeiros nossos convidados aqui no Brasil, na América do Sul, nesses encontros que acontecem com o Coletivo Motociclista. Obrigadaço, Deus me sinta-se intimado a comparecer em Manaus, para se participar lá também, e ver de perto como rola as coisas por lá, não é como aqui. Não, mas é, o que importa é assim, é a força de bondade, lá eu sei que tem muita qualidade, não somente dos carros, também como da organização, porque o Rafael, do Curitiba Motociclista, aqui que é o grande promotor também... Foi muito doce que, há um tempo e a score de OLU, que é uma faça integral, e talvez eu reachar com a diferença playing field, de repente vocês tentem buscar uma excelente organização. Tchau, tchau.